Atenção, a Draco faz operação no QG da milícia em Santa Cruz. Eu já vou ao vivo com o Caio, que tá lá com o delegado pra falar com a gente sobre a situação nesse momento. Uma grande operação, né Caio? É verdade, Isabelle Benito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Foi uma grande operação do Departamento Geral de Polícia Especializada, com basicamente todas as delegacias especializadas. Isso porque essa milícia que atua na Zona Oeste acaba sendo investigada por quase todas as delegacias aqui da cidade da polícia. Porque você tem uma ideia, até agora, 14 suspeitos de pertencerem à milícia do ECO acabaram presos nessa ação que ainda continua. Pra falar do assunto, a gente conversa aqui com o Dr. Felipe Cury, ele é o diretor-geral do Departamento do DGPE. Dr., boa tarde, obrigado por aguardar rapidinho pra poder falar com a gente agora. Acho que uma ação muito importante, já que vocês visam atacar o braço financeiro dessa milícia que domina, não só a Zona Oeste, como o Baixado Fluminense. Bom, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Isabelle. Mais uma ação da Força-Tarefa da Polícia Civil, por meio das delegacias especializadas, juntamente com a Draco, no sentido de asfixiar financeiramente a milícia que atua na Zona Oeste e também cumprir alguns mandados de prisão. Nós estamos, desde o início da manhã, com a Draco e delegacias do DGPE, atuando principalmente em Santa Cruz, no sentido de cumprir mandados de prisão e também asfixiar financeiramente locais que são explorados pela milícia e que geram rendimentos para a milícia que atua naquela localidade. Então, nós já temos até o momento 14 presos, provedores de internet que foram estourados, alguns estabelecimentos comerciais que geravam renda para a milícia que foram interditados, e principalmente um condomínio do Minha Casa Minha Vida que é explorado pela milícia e que tinha ligações clandestinas de gás e que a empresa concessionária, a Naturg, não podia entrar no local para fazer manutenções e fiscalizações e tinha um sério risco de explosão. A DDSD foi até o local com a Naturg, conseguiu identificar, fazer perícia nessas ligações clandestinas e várias pessoas foram presas nesse condomínio Minha Casa Minha Vida. Deixa eu chamar a Isabelle Benito que está no estúdio para poder conversar também com a gente a partir de agora e falar com o senhor, o doutor Felipe Cury está aqui. Isabelle, fala com você a partir de agora. Doutor Felipe, obrigada querido, sempre atende muito bem a gente, principalmente agradecer aos colegas que estão aí aguardando, eu estou vendo aqui, sem a dificuldade dos bastidores de uma reportagem da autoridade para atender a gente. Doutor, eu acho que você falou uma coisa tão importante agora que eu ia falar sobre essa ação que vocês fazem em relação ao braço financeiro, que é muito importante, se não, não mais até do que a gente vê alguém algemado, o trabalho importante de fazer investigação, a polícia civil trabalhando nesse braço financeiro da milícia, mas aí você vem com essa novidade na sua resposta, doutor, e pela sua experiência, a gente explicar para esse povo que está assistindo a gente, olha a gravidade, a gente tem uma grande empresa que não conseguia fazer manutenção de condomínio com várias famílias que eram reféns explorados e viviam sob uma bomba relógio de gás por causa da milícia, doutor Filipe Cury. Exatamente, e aí nós já estávamos com essa ação programada para hoje, conseguimos identificar essas ligações clandestinas que geravam um grande perigo para os moradores locais que são oprimidos pela milícia, e aí conseguimos desligar, fazer com que a empresa, a concessionária, que a empresa fizesse, prestasse o serviço, desmontasse, desmobilizasse essas ligações clandestinas, gerando uma maior segurança para aquela população. E também, durante essa ação, a DDSD, particularmente, conseguiu identificar os responsáveis que estavam fazendo a exploração desse gás bypassado, digamos assim, desse gato de gás. Só nessa ação, seis pessoas foram presas dentro daquele condomínio. As outras oito pessoas foram presas pela Draco e por outras delegacias especializadas que estão atuando na região. A operação não tem hora para terminar, ela vai levar o dia todo, e como eu falei, são operações regulares. Toda semana, as delegacias especializadas, juntamente com a Draco, estão fazendo ações no sentido de cumprir mandados de prisão de milicianos e também de asfixiar financeiramente as milícias. Não importa se elas atuam na Zona Oeste ou em qualquer outro local, Baixada Fluminense, enfim. Toda semana, nós estamos fazendo ações em determinadas regiões e também eventuais ações pontuais, que sejam para capturar alguma liderança, enfim, algum outro foragido da justiça que faça parte da milícia. Doutor, esses milicianos ali do ECO, eles vêm dominando esses condomínios Minha Casa Minha Vida, além disso, fazendo o corte de sinal de TVs a cabo naquela região e cobrando. Essa milícia movimentaria entre 5 e 10 milhões por mês. Por isso atacar o braço financeiro? Exatamente. É importante a gente atacar o braço financeiro, porque além de tirar essas pessoas de circulação, fazer a prisão, a gente tem que ir no dinheiro deles, ou seja, onde eles conseguem auferir renda. E com isso a gente prende essas pessoas e também tira o dinheiro deles, ou seja, é isso que a gente atua de todos os lados, combatendo a lavagem de dinheiro, a parte de alteração de renda, de lucro dessa organização criminosa e também tirando essas pessoas de circulação. Doutor Felipe, eu vou agradecer, liberar para os coleguinhas que estão com o microfone aí. Eu fui repórter a vida toda, eu sei como é e também sei do papel difícil que a autoridade se dividir entre os colegas, que a gente tem essa relação imprensa e polícia, em que a gente sempre está dia a dia. Então eu vou liberar o doutor Felipe Cury para ele não ficar em maus lençóis, assim como o Caio Alex. Mas doutor, eu quero aqui, o SBT Rio acompanha o trabalho da polícia, o SBT Rio mostra todos os dias. A gente sabe dessas ações pontuais e frequentes que vocês têm feito em relação à milícia, ou qualquer outra bandidagem, mas à milícia, para quebrar esse braço financeiro, para mostrar a prisão, para dar o flagrante, mostrar quem é em atividade também, a polícia, quem chega é a que bota a lei. Então eu vou te liberar, mas quero parabenizar mais uma vez por mais um dia de sucesso nessas operações, que não só prende, como também desarticula. E a gente conhece o trabalho, é esse o trabalho de uma polícia investigativa, uma polícia jurídica. Obrigada, doutor Felipe Cury, todas as especializadas e também aí a Draco, que fez essa operação hoje.